Sejam todos bem-vindos a Portimus Mecânica Automotiva E essa semana nós vamos falar de alavanca de câmbio de uma X3 Fica ligado nesse vídeo X3 2015 A reclamação do cliente é o seguinte O carro está andando tudo direitinho Porém, quando você coloca a alavanca é aquela eletrônica E aqui nós temos o P, está vendo que ele fica iluminado Juan, por favor Olha o que você vai fazer para mim Você vai pisar no freio Fizou no freio da partida O P está aceso, está vendo aí verde? Agora você vai apertar o botão lateral e vai colocar no D D acendeu? Sim Muito bem Aperta o botão lateral e enfia para o R R apagou Esse é o problema do carro Agora Agora Põe no N No painel Mudou para N Porém aqui Não acendeu o N Põe no D Aqui Nada de D Porém o carro já está no D Anda normal O carro anda normal Desenvolve tudo perfeitinho Porém O câmbio fica Foi para o P Foi E o P não acendeu, está vendo? Então O BO está bem provável que aqui dentro É isso que nós vamos verificar A gente vai primeiro tirar código de erro Eu vou mostrar para vocês aqui no scanner O scanner que nós estamos usando É o ISTA Que é o scanner original BMW E ele está fazendo a varredura De códigos A gente pode ver que Praticamente todos os módulos estão verdes Cada retângulo desse É um módulo diferente neste carro E ele está acabando de fazer a leitura Muito bem O código de erro Que dá é no GWS A gente vai agora ler o código GWS Funcional Display Locator Light Então é a luz de localização de que marcha está Então ele diz que o problema está na alavanca Nós vamos tirar essa alavanca inteira Tá bom? Nós vamos tirar esse console e desmontar tudo E aí a gente vai olhar dentro dela Para ver o que pode estar ocasionando isso Se realmente é alguma coisa que não tem como ser feito Reparo Uma placa de circuito integrado Alguma coisa Ou se tem algum sensor switch Alguma coisa que possa estar causando esse tipo de problema Então a gente vai desmontar e já já a gente volta Eu desmontei Essa é a alavanca E aqui é onde vai o botãozinho Com o Que vai lá marcado PNR D Manual e automático Eu desmontei Por que? Por que? O que estava acontecendo lá então? Quando punha na ré Você apertava o botão aqui e punha para frente A luz Da ré Piscava E simplesmente depois disso Ela entrava em modo de emergência Nenhuma luz mais acendia Nós desmontamos a parte inferior Eu e o André E verificamos que o circuito aqui estava direitinho E aí eu falei Vamos desmontar em cima Então eu tirei Toda a parte onde vai os botões e tudo mais Está vendo aqui? Essa partezinha vai aqui Não é? Então eu desmontei ela toda E o que que a gente verificou? Aqui nós temos um LED Para cada marcha colocada Como o erro estava acontecendo na ré O que eu fiz? Falei vamos medir a resistência de cada LED E aí eu percebi Que o LED da ré Não estava bom A resistência dele não estava boa Então ele acendia E você deixava ele com o multímetro aceso O LED piscava Quando pisca Ele entra em modo de emergência Porque o computador identifica Que o LED não está bom A recomendação da concessionária É trocar esse cara aqui inteiro O que eu fiz? Tirei Um dos LEDs E esse LED eu coloquei ele No primeiro no lugar da ré Fiz o teste com o multímetro Por que? O LED ele tem positivo e negativo Então Aqui quando você coloca Ele acende Para vocês na câmera não aparece Porque é muito fraquinho Ele acende Mas ele acende Com um multímetro Nós vamos agora Instalar lá no carro E ver se vai resolver o problema Eu sinceramente Acredito que esse só seja o problema Não tenha mais nada É muito trabalhoso É muito trabalhoso Você está falando Em muita mão de obra Desmontar todo o console Fazer o diagnóstico Trocar o LED Ó O LEDzinho que foi trocado Foi este carinha aqui Ó Vou pegar aqui com a pinça Esse é o LED Com defeito Eu vou acabar de montar Nós vamos instalar no carro Passar o scanner Limpar código E vai fazer o teste Para ver se tudo vai funcionar De leitinho Fica ligado no final Eu vou levantar o valor Desta chave seletora E vou passar para vocês E aí vamos ver Se a gente vai se surpreender Com o valor De um conjunto inteiro Desse E Quanto é que vai ficar Só o reparo Dessa placa Aqui é o seguinte Dentro da BMW Para tirar A alavanca É isso que precisa tirar É chatinho Cheio de clipizinho Tem que tomar um milhão De cuidado Para você Não amassar nada Não riscar Nenhuma peça Então é importante Ter um mega cuidado Com tudo que vai sair daqui Nós trocamos Então o LED Antes o que acontecia Você punha no N Então aparece D Aparece E quando punha no R Ó Manual Aparece E quando punha no R Ele dava o código de erro E aí Tudo voltava As luzes não acendiam Agora está aqui R Aparece Aperta o P Ele volta para o P direitinho N R N D I Manual Certo? Aperta o P Voltou para o P Então o código de erro Ele acabou A concessionária O que ela faz Quando você vai com esse carro lá Ela troca Essa alavanca completa O conjunto inteiro O computador Ele vai checar A resistência do LED E quando ele checa Que a resistência está errada Ele entra Em modo de emergência Dizendo Alguma coisa está errada Nós aqui da Portmos Identificamos qual é a raiz do problema E resolvemos o problema diretamente que é Essa é mais uma dica da Portmos Mecânica Automotiva Então se uma hora vocês pegarem Lâmpada Da alavanca de câmbio Não está acendendo Ou acende intermitente Checa os LEDs Eu não vou dizer para você Que todas elas vão ser este problema Mas esta em especial É este problema Mas segundo um amigo da concessionária É um problema recorrente Em BMW Dica da Portmos Se gostou do vídeo Compartilha Dá um joinha Se inscreve no nosso canal Não se esqueça Máscara Todos os dias Para onde você for Valeu Um abraço Tchau